Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, eu faço conteúdo aqui no YouTube e também no Instagram sobre morar e construir vida na Irlanda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre feriados na Irlanda, respondendo algumas dúvidas sobre o tema, questões trabalhistas, como que isso funciona na legislação da Irlanda e etc. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ter muita informação valiosa pra você. Até 2021 nós tínhamos nove feriados por ano aqui na Irlanda. E a partir desse ano, 2022, nós teremos dez feriados por ano, sendo um feriado extra único esse ano e um feriado extra fixo a partir de 2023. Vamos falar rapidamente sobre esses novos feriados. Um dos motivos da criação desses feriados extras é pra igualar o número de feriados aqui da Irlanda com o resto da Europa. Então é uma tentativa de trazer e ter uma igualdade. Agora vamos falar das datas. O dia 2022 vai ser no dia 18 de março, que é uma sexta-feira, e marca aproximadamente o segundo aniversário do início da pandemia aqui na Irlanda. Eles estão chamando esse dia de dia da recordação e reconhecimento e foi criada em memória às mais de 9 mil pessoas que, infelizmente, nós perdemos aqui na Irlanda nesse período de Covid. Então significa que esse ano teremos um fim de semana de quatro dias nessa época, porque dia 17 de março é o dia de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda e também é feriado. Agora, a partir de 2023, haverá um novo feriado anual no início de fevereiro pra marcar o dia de Santa Brígida. O feriado vai ser na primeira e segunda-feira de fevereiro, menos quando o dia de Santa Brígida, que é primeiro de fevereiro, cair numa sexta-feira. Ou seja, em caso o dia primeiro de fevereiro seja numa sexta-feira, vai ser feriado. Caso não, ele vai ser na primeira e segunda-feira de fevereiro. Uma curiosidade sobre esse novo feriado a partir do ano que vem, 2023, é que ele é o primeiro feriado público irlandês com o nome de uma mulher. Eu achei essa informação importante quando eu tava pesquisando e quis colocar aqui pra vocês. Ele marca também o ponto intermediário entre o solstício de inverno e o equinócio, o início da primavera e o ano novo celta. Eu acho essas informações muito legais. E vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a história da Irlanda, essas curiosidades sobre a Irlanda, eu expliquei pra vocês que a Irlanda tem origem, tem raízes celtas. E por isso, vários feriados são associados com essas celebrações, esses festivais que eles faziam nas épocas assim que o país nasceu. Agora, vamos pras dúvidas mais comuns e mais frequentes que tem sobre esse tema aqui na Irlanda. No primeiro ano que eu tive aqui, quando a gente mudou, eu ficava, gente, o que são esses feriados bancários? Quando você olha no calendário da Irlanda, você vê vários feriados ao longo do ano, geralmente as segundas-feiras, são sempre segundas-feiras, com o nome de Bank Holiday, que é feriado bancário. E o que eu pensava de início era que isso era um feriado para os bancos e que aí o restante do comércio ia funcionar normal e etc e tal, era uma coisa de banco. Mas não é nada disso. Um feriado bancário nada mais é que um feriado público, onde a maioria das empresas e escolas fecham. Agora, nesses feriados, outros serviços, como por exemplo, transporte público, ainda funciona, mas muitas vezes eles têm horários restritos. Então é legal você dar uma conferida se você for precisar na época. Uma curiosidade sobre o feriado do dia 25 de dezembro, que é Natal, a gente já está acostumado com esse feriado no Brasil, acho que é comemorado no mundo inteiro, é que, gente, no dia 25 não abre absolutamente nada. Então, assim, dia 26 é um negócio assim que você sai na rua, a única coisa que vai ter aberto vai ser supermercados, que é tipo conveniência, sabe, no Brasil, supermercado bem pequenininho, que é o Sentra e o Spa. É o máximo que você vai encontrar aberto no dia 26. Os transportes públicos não funcionam e nem serviço de táxi. Então essa é uma dica legal que eu sofri um pouquinho no nosso primeiro Natal aqui na Irlanda, porque eu não sabia disso. E aí a gente passou com uns amigos, na casa de uns amigos, e a gente não se programou pra passar o outro dia lá. A gente foi, comemorou a ceia, dormiu, e no outro dia a gente ia voltar pra casa, certo? Como que volta pra casa se não tem transporte público? Então fica de olho na sua programação de Natal, porque isso pode ser uma coisa que pouca gente vai avisar pra você e pode vir a ser um problema no seu período ali de Natal, tá? E aí agora vai aparecer aqui pra vocês uma listinha dos feriados anuais aqui da Irlanda. Então vamos lá, já passou, né, o ano novo, no dia 1º de janeiro, a primeira segunda-feira de fevereiro, que é esse feriado novo que eu falei pra vocês, ou o dia 1º de fevereiro, se cair numa sexta-feira. Aí temos o dia de São Patrício, que é o São Patrick's Day, que é o padroeiro aqui da Irlanda, que é dia 17 de março. Unicamente esse ano a gente vai comemorar o dia da recordação e reconhecimento, que vai ser no dia 18 de março. E aí nós temos o feriado na segunda-feira de Páscoa, a primeira segunda-feira de maio, a primeira segunda-feira de junho, a primeira segunda-feira de agosto, todos esses são Bank Holidays, tá? E a última segunda-feira de outubro, que também é o Halloween, dia 25 de dezembro, que é Natal, dia 26 de dezembro, que é o dia de Santo Estevão. E agora eu vou separar pra vocês aqui somente as datas dos anos de 2022 e de 2023, pra vocês verem exatamente como que vai ficar. Então, ano novo, todo mundo sabe que é 1º de janeiro, aí vem 17 de março, e assim vai. Vou colocar aqui pra vocês, não precisa ler tudo, tirem print aí, pausa o vídeo e dá uma olhadinha. Pronto, agora que a gente resolveu, falou sobre as datas, falou sobre os calendários, tudo certinho. Lembrando que se você tiver mais dúvidas, coloca aí nos comentários, que eu vou responder o máximo que eu conseguir. E vamos agora pra falar das questões trabalhistas que envolvem feriados, e de umas dúvidas frequentes, que de vez em quando vocês me mandam lá no meu Instagram. Já fica aqui o convite, se você ainda não me segue lá, arroba mariaqueaviajar, porque muito dos conteúdos que eu faço aqui, eu faço também diariamente nos stories e no feed por lá, que vocês vão me mandando, e eu acho que é uma interação super legal lá. Então, se você ainda não acompanha, fica aqui o meu convite. Primeira dúvida, Sexta-feira santa é feriado ou não? Sexta-feira santa não é feriado. Embora algumas escolas e empresas fechem nesse dia, você não tem o direito automático de folga no seu trabalho nesse dia. Tá? Então, fica aí esse lembrete. Segunda dúvida, como a data da segunda-feira de Páscoa é determinada a cada ano aqui na Irlanda? A segunda-feira de Páscoa é o único feriado que pode variar significamente de ano pra ano. Ele vai mudar bastante a data dele dependendo. E ela muda todos os anos, né? A data da Páscoa. Então, vamos lá. A Páscoa, ela deve ser o primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece dia 21 de março ou depois do dia 21 de março. Isso significa que a data mais próxima possível pra um domingo de Páscoa, em qualquer ano, vai ser dia 22 de março e a última possível é dia 25 de abril. Então, como eu mostrei pra vocês um pouquinho mais cedo no vídeo, a segunda-feira de Páscoa vai cair dia 18 de abril em 2022 e dia 10 de abril em 2023. Agora, vamos falar sobre feriados e direitos trabalhistas. A maioria dos funcionários tem direito a férias remuneradas nos feriados. Há uma exceção pra alguns funcionários que trabalham de meio período, mas eu vou falar sobre esses funcionários que trabalham part-time também daqui a um minuto. Se você se qualificar pro benefício do feriado, você tem direito a um desses seguintes que eu vou falar agora. Um dia de folga remunerado no feriado ou um dia adicional nas suas férias anuais ou um dia adicional de pagamento ou um dia de folga remunerado dentro do mês do feriado. Anotou? Entendeu? Se não, deixa aí nos comentários. Você pode perguntar pro seu empregador, pelo menos 21 dias antes do feriado, qual dessas alternativas que ele vai aplicar dentro ali do seu trabalho e do regime da empresa. Agora, um parêntese. Geralmente, quando você entra numa empresa aqui na Irlanda, eles fazem o chamado on-board, que é uma preparação pra você chegar ali na empresa. Então vai ter diversos funcionários, o pessoal do RH, o pessoal do seu time, o seu chefe, o seu gerente, enfim. Vão ter várias pessoas ali na sua primeira semana, nos seus primeiros dias na empresa, que vão te introduzir as regras da empresa. Então você já vai aprender como que funciona isso logo no início. Mas caso não aconteça, o que eu tô falando pra vocês aqui é a legislação. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado dois links, que são links de fontes oficiais. Caso você tenha alguma dúvida, quer saber mais, ou quer, sei lá, denunciar o seu empregador, falar com alguma autoridade, é nesses links que você vai tampar, buscar a informação, e também pra poder abrir uma reclamação, alguma injustiça que você esteja passando, trabalhista. É isso, tá bom? Então vamos continuar. Se o seu empregador não responder pelo menos 14 dias antes do feriado, o que você perguntar pra ele, qual que vai ser uma das formas que eu dei pra vocês, você tem o direito de aproveitar esse feriado como um dia de folga remunerado, beleza? Seus direitos a feriados públicos, eles são estabelecidos na Lei de Organização do Tempo de Trabalho de 1997. Essa é a legislação que rege as regras trabalhistas. Aqui na Irlanda, a gente não tem... Eu sempre gosto de comparar com o Brasil, porque eu acho que traz um pouquinho de relação com aquilo que a gente já tá acostumado e fica mais fácil de entender. No Brasil, a gente tem o regime CLT, né? Que é a carteira de trabalho e tal. Aqui na Irlanda, não tem. Quando você faz um acordo de trabalho com uma empresa, você assina um contrato. E ali no contrato, tem as regras que você vai combinar entre o funcionário e a empresa. Mas esse contrato e todas as regras trabalhistas, elas são regidas de acordo com essa lei. que, inclusive, vai ter link, é um dos links que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, tá? Agora, como é que funciona para funcionários de meio período? Lembra que eu falei que é um pouquinho diferente? Tem direito a um dia de pagamento do feriado se cumprir ambas condições. Você trabalhou para o seu empregador pelo menos 40 horas nas cinco semanas anteriores ao feriado. O feriado cai em um dia em que você normalmente trabalha. E se você for obrigado a trabalhar nesse dia, você tem o direito a um dia de pagamento adicional. E se você normalmente não trabalha nesse dia específico, né, que caiu em feriado, você deve receber um quinto do seu salário semanal por esse feriado. Mesmo que você nunca seja escalado para trabalhar num feriado, você tem o direito a esse um quinto de salário semanal. Ficou claro? Esse um quinto de salário semanal, ele vem como a sua compensação pelo feriado. Agora vamos para o próximo. Quando os feriados caem no fim de semana, o que que acontece? Se o feriado cair em um dia que não seja um dia útil normal para aquele negócio, para aquela empresa que você trabalha, por exemplo, se cair num sábado e domingo e a empresa que você trabalha não funciona normalmente no sábado e domingo, você ainda tem direito ao benefício desse feriado. Só que sim, você não tem nenhum direito legal automático de ter o próximo dia útil de folga. Eu vou deixar... Existe um dos links que eu vou deixar é sobre o site da Workplace Relations Commission, que ele é o local onde você abre reclamações, o local onde você... É como se fosse você estar indo no Ministério do Trabalho lá no Brasil. Bem mais ou menos, não é exatamente isso. E aí quando você clicar no link, você vai ver que tem um formulário lá que tem como você preencher se você estiver precisando abrir uma reclamação, alguma coisa que você esteja sendo injustiçado. E também tem várias informações oficiais, não só sobre feriado, mas vários momentos importantes da sua rotina trabalhista que se você tiver dúvida, se você tem direito ou não tem direito, se você pode pedir isso para o seu chefe ou não, vai estar tudo nesse site, é www.workplacerelations.ie Mas vai estar aqui no comentário fixado, é só vocês clicarem. E é um site, assim, te tira bastante dúvidas. Se sobrar dúvida desse vídeo, você pode ir lá que vai te ajudar, tá? Maria, o que acontece se eu te ficar doente no feriado? Se está no dia do feriado e eu estou de licença médica por algum motivo, você tem o direito ao benefício do feriado que você perdeu. A pessoa que te contratou, a empresa que te contratou, ela também pode escolher por considerar que você não estava de licença médica no feriado e aí pagar você normalmente por aquele feriado. e se esse for o caso, então o feriado, ele não é contato com, ele não vai ser contado dentro da sua licença médica, ok? Então, se você ficar doente e o seu, e cair num feriado, né, o seu período de licença médica, você tem direito de requisitar aquele feriado em outro dia ou receber por ele. Isso aconteceu com uma galera agora no final do ano, porque de dezembro pra janeiro, janeiro aqui na Irlanda, teve uma alta dos casos muito grande com essa nova variante que teve aí, e aí várias pessoas pegaram esses feriados de dezembro, ano novo, estavam de covid, estavam em casa por licença médica. E aí, eles tiveram o direito de pedir esse feriado pra viver, pra ter um feriado depois, quando eles não estivessem doentes, ou serem remunerados por eles, tá? Então isso é uma coisa legal de você saber também. Próximo. Maria, eu não estou recebendo devidamente os meus feriados, tá tendo um problema aqui no cálculo, eu já conversei com a empresa que eu trabalho, eles não estão querendo corrigir, o que é que eu faço, onde que eu vou pra olhar os meus direitos, como que eu reclamo, como que eu me defendo? Você vai entrar lá no link que eu já falei pra vocês, que vai ter aqui no primeiro comentário fixado, e você deve fazer a sua reclamação com aquele formulário que eu expliquei pra vocês, que é o formulário online do WRC, no prazo de até 6 meses após a ocorrência da reclamação, ocorrência daquele problema que você teve. Esse prazo, ele pode ser prorrogado por mais 6 meses, se você conseguir justificar uma causa razoável, né, o motivo por qual você não conseguiu fazer isso no prazo normal. Então você tem aí 12 meses, o certo é 6 meses, mas você tem aí mais 6 meses se você explicar o porquê que você não conseguiu aplicar ele no prazo correto, tá? Outro link que eu vou deixar pra vocês é do Citizen Information, que é também um site oficial do governo da Irlanda, que tem regras e coisas oficiais, não é um blog de uma pessoa, não. É uma coisa assim, é uma fonte super segura. Inclusive foi desses dois sites, do Ministério do Trabalho e do Citizenship Information. Citizen Information. Citizen. Citizen. eu não consigo falar cidadão em inglês. É isso, gente, 5 anos de Irlanda e eu não consigo falar a palavra cidadão em inglês. Foi nesses dois sites que eu estudei pra poder fazer as informações desse vídeo e também experiência de colegas de trabalho que... de colegas que trabalham aqui na Irlanda que me contaram como que funciona. Então eu reuni todas essas informações com o embasamento oficial e trouxe aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um tema um pouco mais denso, um pouco mais difícil, mas é um tema importante pra você que quer morar aqui na Irlanda ou já mora aqui e ainda não entende como que funciona os seus direitos trabalhistas, tá? Deixe as suas dúvidas no comentário, sugestões de próximos vídeos. Muito obrigada pelo seu tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar um like porque me ajuda demais na divulgação do meu trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!